Guardar o dinheiro que ganhamos é muito fácil. Basta depositar no banco e pronto. Mas nem sempre foi assim. Os bancos foram criados para armazenar em segurança moedas fabricadas com metais como ouro e prata. Os comerciantes de ouro e prata foram os primeiros a guardar o dinheiro de seus clientes nos cofres em troca de recibos. Com o tempo, os recibos passaram a representar notas de dinheiro. Mais seguros e práticos para transportar do que moedas. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram na Suécia, em 1656, e depois na Inglaterra, em 1694, durante o Renascimento. No Brasil, apareceram bem depois, em 1808, com a chegada da família real. Hoje, os bancos são muito importantes para a sociedade. A CIDADE NO BRASIL